A CIDADE NO BRASIL Aqui não tem muita coisa pra fazer. Até pra conseguir sinal de celular, tem que subir um morro e contar com a sorte. Tu já parou pra pensar que aqui todo mundo é todo mundo? No meu tempo, nós não andava assim. Hoje nunca vi as meninas se vestem que nem guri. Salve, cabernosa! A música nos move, nos faz pulsar dentro aqui. É viva! É rock and roll! Argentina! Argentina! Brasil! Fui lá no assentamento. Foi. E aí? Normal, eles não comem, criancinhas. Tu quer mesmo ir? Eu digo, tu quer ir de verdade? A gente vai. Não! Não acredito! Esse vestinho pra dizer Por mais que vasta ele não for Nunca eu vejo meu amor Vocês tem criação aqui? Aqui é a terra que nos cria. Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei voltar Eu te amo, tá? Tá. Não muda nada pra mim se ele é sem terra ou se ele é filho do Amandio Eu fico triste porque ela mentiu pra nós Hora do show! O teu signo? Aquário. E o teu? Eu sou peixes com acidente de aquário e lua em gêmeos. Hoje a lua entra em Sagittário Quem tem a lua em Sagittário é regido pelas emoções Se afastar de um problema é uma das características da sua lua. Tchau! Tchau! Tchau!